O talento é de família e a sofrência tá no sangue. Eu tô falando de João Gustavo, o irmão caçula de Marília Mendonça, que agora vai seguir os passos da irmã e se lançar na carreira musical. Ao lado do parceiro Dom Vitor, eles montaram uma dupla que vai ser lançada pela irmã Marília Mendonça. E claro que eu não perdi a oportunidade e vim pessoalmente conhecer os meninos e claro, saber de tudo dessa nova carreira, dessa nova fase na vida de vocês. Tudo bem, meninos? Boa tarde, graças a Deus. Gustavo é iniciante na carreira musical. Já o seu companheiro Dom Vitor está na estrada há mais tempo. Os dois estão aprendendo juntos a driblar o pré-conceito de serem amadrinhados por um nome de peso como Marília Mendonça. E fazem questão de mostrar o talento da dupla. O projeto tá ficando incrível, tá tudo dando certo e a gente tem muita coisa pra mostrar pra vocês, viu? Como que vocês dois se conheceram? Estão quanto tempo juntos? A gente tá mais ou menos, a gente falou a primeira vez de dupla faz uns cinco meses, eu acho. Bem recente. É recente, é bastante recente. Através de um amigo nosso, chama o Matheus, ele apresentou a gente pra gente começar a compor juntos. Então vocês estavam ali naquela coisa só de botar no papel? Só na caneta. Aí a gente começou a compor junto, aí a gente começou a falar de dupla e começar a amadurecer a ideia e graças a Deus deu tudo certo, tudo certinho. Quando vocês estavam ali compondo, resolveram falar, vamos montar a dupla e vamos cantar. Você foi lá, bateu na porta do quarto da Marília e falou assim, ó, vou cantar? Cara, nada. E aí? Nada o quê? Foi não, foi não. Você montou uma dupla com o irmão da Marília e falou assim, ó, vai lá, bateu na porta do quarto da sua irmã, vamos lá. É que assim, a galera acha que é bem mais fácil, né? Do que o acesso, trocar ideia e tal. Só que o João vai contar a história detalhada pra vocês, como que foi a história da calculista, da participação. Que é a música que vocês vão lançar com Marília. Mas vocês já tinham contado pra ela que ia fazer uma dupla, que ia cantar. Cara, sim, a gente já tinha contado pra ela, a gente já tava com um projeto meio que feito, sabe? Ela te deu aquele conselho de irmã, de... Deu conselho, eu pedi opinião sobre todas as músicas que eu tinha, eu pedi opinião. Olha! E a gente, todas as músicas que eu tinha, que eu mandava pra ela, ela falava, nossa, mano, top. Só que ainda parece que não tava legal. Parece que ainda não tava do jeito que ela queria, entendeu? Tava arrepiando ainda. É, não tava arrepiando. Aí chegou um dia que a gente fez uma música, junto com os meninos do Léo mais Quito e o Matheusinho também, que é amigo nosso. E chegou a guia pra gente, chegou a guia no meu celular. E eu peguei a caixinha de som e sentei pra escutar, né? Igual eu sempre faço. Sentei pra escutar e a Marília tava do meu lado, assim, brincando com o Léo, né? Aí eu escutei a música inteira, ela olhou pra mim e falou, nossa, mano, que música é essa? Aí eu falei, não, é a música que a gente fez ontem e a guia chegou agora. Aí ela falou, uai, você não vai gravar isso aí, não? Aí eu falei, uai, mano, eu não sei, a gente já tava com a música em mente já, já tinha um projeto meio que feito já. Aí ela falou, não, a música tá na sua mão aí, cara. Você tem que gravar isso aí. Eu não vou gravar porque eu não tenho projeto pra gravar agora, mas deixa eu gravar com vocês, então. Tá, tá. Aí Marília Mendonça pediu pra gravar, deixa eu participar. Foi, deixa eu participar com vocês. Aí eu falei, ah, mano, pra falar bem a verdade, eu não sei não. Eu não sei, não sei se eu aceito. Eu não sei, peraí, peraí, me entendam. Eu sou irmã de Marília Mendonça, Marília Mendonça pediu pra gravar comigo e eu falei, sei, não sei. É aquele charminho, aquele charminho. É porque, na verdade, a gente tem, a gente tem muito medo, né, do peso que... A gente brinca bastante, mas tem medo. A gente brinca, mas a gente entende que essa responsabilidade assusta um pouquinho, né. Ser rotulado também, como, ah, o cara tá subindo nas costas da irmã e tal. Aí por isso que eu pensei assim, ah, cara, não sei, vou pensar melhor, né. Aí conversei com o Dom, quando eu liguei pro Dom, foi até engraçado. O Dom é tipo eu, né? O Dom abriu um sorrisão assim, mano, você tá doido, você falou, não sei. Aí a gente começou a trabalhar em cima da Calculista, a gente foi pro estúdio e começamos a produzir. E vai ser a música de trabalho, vai ser a música de trabalho. Agora a gente vai conhecer o refrão de Calculista. Spoilerzinho, vamos lá. O spoiler de Calculista. Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois recair. Calculista demais Pra ter minha boca Levou uma peça de roupa e não devolve mais Calculista demais Fui lá duas vezes Fiz amor com ela e deixei o meu blusão pra trás Amanhã vou lá e esquecer mais Amanhã vou lá e esquecer mais Essa história é da ex-namorada do nosso parceiro Matheus Araújo. Ele vai matar a gente, ele vai matar a gente. Mas a gente gosta, desculpa. Exclusivo, exclusivo. Ele falou que ele tinha terminado há um tempo com a menina, eles tinham terminado, né? E ela marcou um dia, um encontro, um almoço pra eles conversarem, trocar ideia e tal. E ele tinha, ele tinha comprado um anel, um acessório e ela pegou pra ver e falou só vou te devolver no próximo encontro. Aí a gente fez a música, o João teve a ideia, eu vou fazer uma música com isso, velho, chegou todo empolgado pra falar e o João vou fazer a música, vou fazer a música, vou fazer a música. Aí a gente compôs lá, a gente ficou feliz demais, cara. Vocês brigam, vocês discutem ali na hora de falar assim, não, eu não gostei desse refrão, eu não gostei dessa composição. Você acredita que é muito... não, na verdade não, né? A gente é muito tranquilo em relação a isso. Nosso gosto é bem parecido, inclusive. Nosso gosto parece muito. É, a gente compõe junto, escuta quase as mesmas coisas, então a gente é muito tranquilo em relação a isso. Então vamos tirar a prova agora. Eu quero uma música que os dois gostem de cantar, que seja, sei lá, você tem uma preferência pra um cantor, você tem pra outra, mas na hora de cantar vocês entram num acordo. E longe um do outro, a vida é toda errada, o homem não se importa com a roupa amarrotada, e a mulher em crise, quantas vezes chora, a dor de ter perdido um grande amor que foi embora. O lançamento de vocês, da dupla de vocês, vai ser na live da Marília Mendonça, ou seja, pra internet e tudo mais. O que que Dom Vítor e Gustavo pensam, preparam e esperam pro pós-pandemia? Como que a dupla se vê no pós-pandemia? O que que vocês estão preparando? O que que vocês estão já pensando nesse pós-pandemia ou vocês ainda estão muito no agora? Cara, a gente tá, na verdade, bem preocupado com esse lançamento. É, é tudo novo pra caramba pra gente, né? Mas a gente já tá pensando em várias coisas, pra show, repertório, a gente já tá selecionando algumas coisas, bem massa pra todo mundo. E é como a gente falou e repete várias vezes, é bem novo o negócio de plataforma digital, esse negócio confunde pra caramba a cabeça da gente. Só que aqui, ó, vocês podem esperar. Tá vindo coisa nova aí também, depois da calculista já tem mais uma. Não fala isso pra pessoa que tá entrevistando. Tem mais uma qual? Um trechinho, um refrãozinho. Calma, calma. Deixa eu te falar, meu amigo. Calma, deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, você não pode falar isso. A gente tem que ser calculista, se a gente entregar tudo agora, você não vai chamar a gente de novo. É verdade. É verdade, porque eu vou, por mim já estão convidadíssimos. Vai mais uma, então, alguma outra música de alguém que vocês gostem pra eu mostrar a talento. Vai mais uma, então, alguma outra música de alguém que vocês gostem. Deixa o convite pro pessoal aí seguir nas redes sociais, acompanhar aí nas plataformas digitais quando o Calculista for lançada, porque o pessoal tem que conhecer, né? Dom Vítor e Gustavo, segue a gente lá. Direto a gente coloca a caixinha de perguntas, bastante coisa massa pra vocês. Interagimos bastante lá com o pessoal também. Aí a galera que vai querer acompanhar o pré-save, o lançamento, a gente vai deixar tudo lá no nosso Instagram, assim que a gente tiver mais notícias sobre a música, né? Mais, como é que fala? Mais lançamentos, mais novidades. Mais lançamento, mais novidade. A gente vai lançar cover pra caramba também. Bastante coisa. Pode seguir que vocês não vão ser repensados. Sigam, galera. Sigam. Eu queria deixar aqui bem claro pra vocês. Assistam a live de amanhã, às 20 horas, da Marília. Amanhã, dia 15, no canal do YouTube dela. Não percam. Tem, tem. Vai ser pobre demais. Tem, tem. Tem Dom Vítor e Gustavo. Vai ter Dom Vítor e Gustavo e vai ter muita coisa boa pra vocês. Não percam. Então encerra com Marília Mendonça. Vamos lá. Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você foge pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto